E aí rapazadinha, hoje estamos aqui nesse, mano, imagina, imagina, bom, hoje estamos aqui nesse ano mais um vídeo de King Legacy, esse jogaço maravilhoso lindo no meu coração, e mano, hoje eu decidi que eu vou atrás do Wreck, conhece o Wreck? Wreck of the Vision, é, hoje eu vou atrás do Wreck da Visão, my little truta, é isso mesmo que você tá ouvindo, meu parceiro, ó, eu nem upei muita coisa ainda, já upei tudo, tudo que o a gente já podia upar, tá ligado? Deixa eu ali terminar de derrotar o bichano, ó, já foi mais uma, e gente, quero o meu Wreck, quero o meu Wreck, quero o meu Wreck, é, quero, quero o meu Wreck, é só isso que eu quero dizer hoje, tá em Quilha, na do deserto, vou pedir ajuda porque eu não sei onde tá o Wreck, aqui, e cara, eu vou ficar aqui upando, vou ver se alguém vem aqui me buscar, tô indo beber, ó, arrumei uma carona de grátis, ó, já estamos derrotando aqui, mano, eu gostei da Snow, mano, gostei pra car... Ah, e aí? Oxi? Oxi? Que movimentação é essa? Olha, ele tá movimentando mó bonitinho, ó, eu tô mó parado. Ó, o cara tá mó se mexendo, tá, tipo, e eu tô, tipo... A animação do Roblox, que da hora. A blusa da Off-White, mano, eu não sei muito, tipo, qual que é a diferença dessa skin pra outra, é melhor usar a quadradona, eu vejo que muita gente usa a quadradona, você tá usando um boné ali que tá meio enfiado na cabeça. Bom, vamos continuar aqui a nossa vida, né, vamos esperar aí, porque, cara, eu não tenho uma fruta pra me guiar, não. Vamos jogar lá. Deixa eu ver. Ah, eu ainda tô... Nossa, eu não consigo sair. Eu não consegui sair dali, não, véi. Rapaz, eu tenho 2 milhão. Deixa eu ir aqui, eu vou seguir ele. Ah, olha lá o barquinho, olha lá o barquinho, nossa senhora. Tá pega, vou montar aqui. Ih, vai ficar pra trás, não, olhando pelo... Cara, esse barco é muito rápido, ele parece, tipo, parece que é um negócio de ouro, parece até, tipo, como se fosse o barco do milhawk. Esse barco é do milhawk, acho que é assim que escreve. Nossa, aí eu escrevo tudo errado, tá ligado? Milhawk. Caramba, mano, ó, parece um caixão. Ah, eu sei. Que da hora. Ele vai rapidão. Ah, mano, ele vai muito rápido, você tá doido? É. É. Cara, que ilha que é essa que eles estão me levando, mano? Eles falaram que é a ilha da bolha, pra poder pegar o haki. Nossa, mano, é... Da bolha? Por que que isso... Ah, tá, é porque tem umas bolhas... Tem umas bolhas em cima da árvore. Ó, já de fitones. Nossa, fica saindo umas bolhas, mano, que doideira. Tá, deixa eu ver. Não entendi. Ah, no prédio de laranja. Uou, e aí? E aí? E aí? Ué, aceito. Ih, ih, ih. Uh, rapaz! Ó. Testem-me pra ver se os ataques mudam. Deixa eu ver. Pera, deixa eu dar um soco. Menos quarenta e dois. Ó. Agora eu acerto. Toma. 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 Vou te matar na porrada, hein? Dá muito dano. Quarenta e dois por soco. Ó, ele já tem um haki da visão, mano. Já tá desviando. Toma. Toma. Mano, olha isso, velho. Vou perguntar pra ele. Você tá level... Bom, gente. Agora... Eu acabei descobrindo que o haki, ele não fica no corpo inteiro. Só fica no braço. Eu achei que talvez ficasse no corpo inteiro igual fica no Blox Fruit. E aí, ô Zé. Toma um porradão. O que que os caras tá brigando aqui? Nossa, esses aqui são level mil, mano. Esses daqui eu não tanco, não. Será que eu tanco? Eu vou só... Só tacar de roleplay. Vou tacar só de role... É... O pai é o desenrolo, fi. Vem cá, moço. Me segue. Vai. Eu não tô matando ninguém, não. Será que ele acha que eu tô matando ele? Ah, eu quero ver aonde... Eita, não. Pera. Não sou eu que sou do piloto, não. Mano, o que que é isso? Segura firme. Tá bom, pode deixar. Agora eu quero saber aonde ele tá me levando. Tá. Eu sei que muita gente comentou pra que eu usasse o estilo de luta. Só que... Mano. O estilo de luta falaram pra mim que, tipo assim, não é bom. Oxe, onde que ele tá querendo ir? Ah, tá. Aqui é a Marine. Aqui é a Marine. Tá, eu tô tentando entender o que que ele quer. Ele quer que eu venha aqui. Tá, ok. Nossa, no... No Blox Fruit não tem esse gelo aqui, não. Tá, vamos dar ele. Mano, é muito parecido. Tipo assim, o lugar é... Eu acho que no anime deve ser, tipo, muito, 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 muito parecido. Eu tenho que assistir depois. Tá, deixa eu ver. Tem alguma coisa secreta escondida aqui. Ih, entrei. O que que é isso? Ah, aqui é a Raid. Ah, tá. Vai até seis pessoas. Nossa. Achei que ele ia me mostrar o segredo, o universo segrestial, mas... Se você morrer e seu time ganhar, é cinco gemas pra todos. Ah, é diferente no Blox Fruit. Porque no Blox Fruit, quando você morre, você perde. Tipo assim, se tá todo mundo e você morreu, mano, você tem que estar vivo pra poder conseguir um negócio. Como assim, fake? Bom, pelo menos, mano... Eu sei que o Haki tá comprado. Eu sei que o Haki... É fake segredo? Ah, tá. Ele tá falando que eu sou fake. Bom, eu sei que o Haki foi comprado. Pelo menos agora eu consigo acertar, caso alguém esteja com alguma logia. Porque, mano, além de, né... O problema da gente ter o... Tipo, além da vantagem da gente dar mais dano com o Haki no combate corpo a corpo, a gente tem essa questão de poder acertar quando tá com a logia. Mas, rapaziadinha, é isso. Consegui aí, né... Pegar o Haki, que eu tava querendo bastante. Agora eu tenho que ver se vale a pena ou não pegar o estilo de luta, porque vocês falaram que é caro, não vale a pena. Enfim, vamos ver como é que vão desenrolar as coisas. Mas, rapaziadinha, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, like pra apertar esse afim. Se inscreve no canal pra não jogar mais um vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E aí E aí E aí